Por que é essa roupa da Nesco, mano? Você é da mesma família aqui, ó, velho. Cara, porque a Nesco é a melhor do anime. Tô errado. Mano, você é minha irmã, velho. Ô, cadê a cara? Não, não é teu irmão, mano. Ele é meu irmão, mano. Não, é meu irmão. Todo mundo quer ser meu irmão. Meu Deus, meu Deus. Não, não, não. É, é porque ele é chinês do calo. Essa família é complicada. Você não gostou da minha roupa, não? Fica, e o Rinos? E o Rinos de sainha, velho. Ah, mano, a gente tá aqui pra competir. Quem vai ser o Atira mais forte, não? Mano, não quem vai ser o Oni mais forte, né? Começa aí, Oni. O Oni sai de perto, né, mano? Não é porque você tá com a roupa da Nesco que ele vai virar Oni. Ele já vai embora. Quebra mais, quebra mais, quebra mais. Você não vai me ferir, você não vai. Ele deve vender no Kula de Bop. Ah, eu que votei. Que é que não fui nem eu, velho. Nossa, Elytra. GG ficou preso. Boa. Olha o Sandoque Elytra. Foi embora. Maldito, pegou Elytra. Bom, então é isso aí, mano. Cada um pro seu canto. Vamos treinar pra ver quem vai ser o Hashira mais forte de todos entre nós aqui. Talvez a gente pode ser, tipo, o mais amigo. Eu posso falar uma coisa? Bom, nisso daqui todo mundo vai se esforçar. Ah, eu achei... Olha o cara me interrompendo, mano. Não, eu derrubei o bagulho e tal. Porque, bom, nós vamos ser os melhores do mundo. O Kersen é meu jeito de slayer de ser. Tô certo. Dá até, baiô. Mano, tu vai chingar zogar ou é teu merda? Tô, tu te ajudando. Caraca. Fala direito, mano. Ah, velho. Esse cara aí não merece ser chingar zogado. Eu tô indo embora, mano. Bom, rapaziada. É isso aí mesmo que vocês ouviram. Guerra de Kimetsu no Yaba. Tava com saudade, né, mano. Só que essa Adam aqui eu não sou muito bom. Então vou precisar de dicas de vocês. É W... Nossa, eu não ia falar WG. É RG, mano. Do One Games, cara. Joguei uma das betas dela. Só que mudou muita, muita coisa, mano. Então, tipo, antes eu sei que tem muitos craft, tem menu, tem missão e etc. Se tiver desse mesmo jeito, vai ser GG Kangaro. Se não tiver, eu não vou saber o que fazer na minha vida. Mas, enfim, cara. Eu vou abrir aqui algumas lucks só pra... Nossa, calma. Eu vou abrir aqui algumas lucks só pra pegar uma espada melhor. E porque eu sei que eu vou conseguir pegar a Nishirin fazendo a missão. Praticamente isso. Eu quero pegar minha respiração no episódio 1. Se eu souber, né, mano. Se eu não souber, tudo bem. Eu não sei se tem como mudar de família. Meu Deus. Porque... Nossa. Porque se tiver como mudar de família, galera, eu vou querer pegar a família Kochu. Nossa. Quebrou minha picareta, mano. Então, eu vou querer pegar a família Kochu, galera. Porque normalmente nas addons de... Nas addons de Kimetsu no Yaba Devil Slayer, a família Kochu acaba sendo muito útil, tá ligado? Porque tem veneno. Eu não sei se essa daqui tem também. Se tiver, vai ser GG. Se não tiver, eu vou tentar pegar uma... Sei lá, mano. Um Diorite, tá ligado? Que é Tsuzikune. Não sei falar o nome. Mas é isso aí. E vamos abrir aqui as coisas, mano. Hoje eu não vou ligar muito pro PVP, mano. Hoje vai ser um episódio que eu quero mais fazer minhas coisas do que ligar pro PVP. Mas é isso. Tá, eu já peguei uma espada aqui. Peguei duas espadas. GG. E peguei uma poção de força. GG. Então, pra farmar já vai ser bom isso daqui. Nossa. Ai, meu Deus. Peguei mais espada. Uh, mais uma de julgamento. Nem sei se julgamento é bom. Pra mandar bem a real. Falou. Cap, 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 cap. Eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto. Seis capes. Oh, meu Deus. Cara, eu sou muito surtudo. Seis capes no primeiro vídeo. Sai. Tá, é só torcer pra pegar mais, então. Bom, eu tenho uma espada aqui. Espero que essa espada seja boa também. Uh, pilhagem. Nossa. Mano, eu tô muito feito nesse primeiro episódio. Nossa, hoje os deuses da Luck Block vieram falar comigo. Beleza, eu vou fazer já um ender chest. Pronto. Tá tudo aí, galera. Agora eu vou fazer minha missão. Nossa, faz muito tempo esse menu aqui. Como funciona? Mano, eu acho que o meu menu não tá pegando, galera. Ó, não tá funcionando. Vixe, e aí? Nossa, eu bati aqui no Hashira só pelo meme, véi. Ah, galera. Meu menu não tá funcionando. Tá, derrote o Onita ali na direita. Beleza, eu acho que é só derrotar o Onita, ó. Derrote o Yarraba. Mano, quem é Yarraba, véi? Eu nem lembro quem é Yarraba. Cara, eu preciso saber quem é Yarraba. Mas o problema é ser a casa, mano. Lembrei quem é Yarraba. Mano, tomei uma pote aqui de alguém, hein? Eu vou salvar o Inê, vou salvar o Inê. Nossa. Meu Deus, eu fui salvar ele. Salvar ele da maneira errada. Tá, vamos parar de brincar, vai. Vamos deixar o Inê também lá se lascando um pouco. Nossa, olha isso. Meu Deus. Cara, eu sinto que o meu vídeo tá ficando uma merda, porque eu não tô conseguindo fazer nada. E eu tô ficando muito bolado por conta disso e eu vou morrer mais uma vez. Mas a tática de PvP tá em dia. Cara, eu acho que eu vou jogar literalmente muito sério esse Guerra. Sério, porque eu tô ficando bolado já. O Valt, tô conversando com o Urokodaki. Ah, o Urokodaki vai de... Nossa, ele vai de Nishirin. Caraca. Valeu, mano. Será que todo dá pra falar com todos os Slayers? Não. É, com todos os Hashiras não dá pra falar, não. Rapaziada, eu acho que esse daqui que tá correndo atrás de mim é o Iarraba. Nossa. Ele é muito forte. Tá, tem um esquema pra derrotar ele. Pronto, vamos. Vamos lá, Iarraba. Vai. Tá, espero que eu derrote ele. Calma. Ô, não tô mirando em você, não. Eu não tava mirando em você, não. Eu tava querendo lutar contra o Iarraba. Vai. Vamos aqui cura. Vamos lá. Vai se mudar o Iarraba. Tá derrotando quem? Ele já foi derrotado? Não conta pra mim. Caraca, não conta pra mim, cara. Ele que tá com bloco, mano. É muito difícil derrotar o Oni no começo. Nossa, tá uma merda, velho. Se eu farmar nele, adianta alguma coisa? Ah, não adianta em nada. Mano, eu vou entrando pra floresta que eu vi que aqui tem uns Oni mais bolado. Tá, já tô até ouvindo o barulho de Oni. Sério, aqui tem bastante Oni. E eu acho que aqui eu consigo derrotar ele. Mano, o quanto de vida deve ter esse miserável. Nossa, ele vai vir roubar meu kill se pá, mano. Aí, foi. Finalmente. Sou seu parceiro, maninho. Sussumaru. Nossa, vai ser muito difícil, galera. Meu Deus, mano. Mano, olha esse bicho aqui, velho. Eu lembro dele. Nossa, mano. Tá, poxa. Olha, ele tá bonitão aqui na addon. Aqui tem uma estrutura? Tem. Caraca. Tá, galera. Tô aqui nesse buraco porque eu tô lutando contra o Sussumaru. Ele vai subir? Não, ele não sobe. GG. Mas eu também não tô acertando, tá? Eu acerto sim. E ele é muito forte. Um tapa dele já quase acabou comigo. Cara, será que a missão é sorteada, mano? Porque eu só tô pegando a missão difícil, velho. Mano, derrotar dois luas já, cara. Tipo, é muito difícil. Na real, nem sei se eles são luas, mano. Faz muito tempo que eu já assisti aqui metas. Eu não lembro mais de nada. Derrotei. Nossa. Olha as missão que vem pra mim. Tenho que derrotar aquele maninho do Batuque, mano. Não sei nem onde eu acho que ele, velho. Eu vou parar de ser burro e vou tentar ver os craft, mano. Porque às vezes o craft pode ser muito bom aqui dessa addon. Nossa, só consigo fazer craft. Olha. Caraca. Só Johnny, velho. Nossa, só Johnny, cara. Slayer não tem nada, mano. Como assim, velho? Que horrível. Cara, tá literalmente muito difícil, velho. Tá, tipo, muito difícil de conseguir tudo aqui. De verdade. Eu não tô conseguindo fazer nada, mano. Eu tô sentindo que o vídeo não tá ficando bom. Eu tô level 5. Nossa, nada de vida. Nada de nada, velho. Eu não sei como eu faço pra conseguir liberar minha marca. Porque eu lembro que tem marca aqui. E etc. Mas eu não sei como faz pra conseguir liberar nada, galera. Tipo, de verdade, mano. Eu tô me sentindo imprestável. Mano, vocês não tem como me tá muito como joga essa addon. Tipo, se tem marca. E etc. Porque eu sou Sanemi, mano. E a minha marca provavelmente seria do Sanemi, tá ligado? E eu tenho que saber... Nossa, não sei nem o que falar. E eu tenho que saber o que eu tenho que fazer pra liberar a marca do Sanemi, tá ligado? Porque tem a marca de Slayer. A Slayer Mark. Mas eu não sei fazer, mano. E tipo, eu tenho que achar o cara do Batuque. E como eu vou achar o cara do Batuque? Não faço ideia, mano. Tipo, literalmente não faço ideia. Eu não sei nem como ele vai ser aqui na addon, velho. Tá, eu sei que aqui tem uns bichos meio tenebrosos. Mas eu acho que não é o do Batuque. Ah, mas eu já caio sempre na água. É, não tem como. Não tem como. Não tem literalmente, mano. Cara, eu acho que muitas pessoas conseguem farmar muito mais do que eu. Aqui tem a Shinobu. Linda, deusa, maravilhosa, perfeita, criada. E a Shinobu... É, eu não consigo falar com ela. Talvez é só... Putz, deixa eu ver. Ah, não tenho TP suficiente, mano. E aí, Yorichi? Você fala comigo? Nossa, 100 de TP. Urokodaku 100 também. Eu não tô nem conseguindo pegar TP mais. Até aqui tem um Kokushiba, milhão. Pô, não sei, velho. Tá literalmente muito difícil. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o rumo que eu vou tomar. Mas, caraca, que inferno tá essa armão, velho. Meu Deus do céu, mano. Tchau, tchau, tchau.